Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a exposição efetuada e as explicações dadas pelo Dr. Rui Santos Ivo e gostaria de efetuar duas questões. Uma vez que o Infarmed criou uma task force no acesso a medicamentos e dispositivos médicos para responder às necessidades pela Covid-19, gostaria de saber se há novos fármacos ou testes de diagnóstico. A Alemanha foi o primeiro país da União Europeia onde estão a ser usados anticorpos monoclonais e gostaria de saber se esta terapêutica já se encontra aprovada para uso em Portugal. E recentemente em Israel foi usada um novo fármaco experimental, inalado, a substância denominada ExoCD24 e gostaria que me dissessem se tem alguma informação adicional que pudessem partilhar. Relativamente à participação do Infarmed na presidência da União Europeia, gostaria de perguntar quais são as metas e os objetivos traçados. Obrigada.